Fala, galera! Hoje a gente tá aqui pra falar da medicina do tubarão. Quando uma pessoa, tubarão, decide o que ela quer, ela não vai hesitar, ela não vai desistir e ela não vai pedir desculpa daquilo que ela fizer, não. Ela vai, faz, acontece e é aquilo, pronto e acabou. Você aí que tá me vendo, você está se sentindo muito coitado, muito vítima da vida, muito pobrecito de mim, tá se sentindo assim? Chama a força do tubarão. Porque rapidinho ela vai já dar uma garra pra você. Já vai colocar você de frente pros lugares de merecimento que você precisa. Já vai começar a atrair pra você aquilo que é de vital importância pra sua sobrevivência. Porque o tubarão, ele ensina exatamente isso, a você se vestir com o seu poder, o seu poder. Isso é muito bacana nessa medicina. Se você faz parte desse totem, olha bem aqui nos meus olhos, você vai vingar, você vai sobreviver. Se você está sonhando com o totem do tubarão, a primeira é, observe sua agressividade. Você tá sendo muito agressivo ou pouco agressivo, diante das situações que você tá enfrentando na sua vida? Pode ser tanto um lado quanto o outro. O que que tá faltando? Mais agressividade ou menos? Se você sonhou que você está nadando com os tubarões, isso pode ser um sinal de que você precisa enfrentar os seus medos pra poder avançar. Confie, confie, confie em você, enfrente os seus medos e avance. Um outro recado é, sobreviva, pense na sua sobrevivência, faça o que for preciso para que você sobreviva.